Sempre tem pessoas do contra. O homem pisou na lua, foi na lua, teve um trabalhão ganado pra chegar na lua. Aí chega um, pisou na lua, aquilo foi montagem. É, não pisou na lua não, aquilo foi montagem. Porque sempre tem pessoas do contra. O planeta Terra é redondo, circular, redondo, arredondado. Chega um do contra e fala assim, não, porque não é redonda, é plana, por isso se chama planeta. Então, inventa mil, eu ia falar mil e uma, Mas mil e duas coisas como, dizendo como, sendo provas. Nem há provas, provas. De que a Terra é, quase que eu ia falar quadrada, que eles dizem, mas é plana. Mas então se for assim, eu posso dizer que a Terra é quadrada. Ou então, de forma triangular. Jogaram dois aviões nas torres gêmeas, em New York e Estados Unidos. Aí chega um e diz que não, que as torres foram implodidas. Sempre tem pessoas do contra. Quando a pandemia estava no começo, no mundo, e não tinha chegado ao Brasil ainda, a gente, todo mundo foi alertado de que chegaria aqui. Mas teve aquelas pessoas do contra. Não, isso não chega aqui, não. Só pra ser do contra. E quando a gente diz, fala, quando a gente fala sobre as pessoas que são do contra, Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Elas dizem que a gente é que é do contra.